Boa viagem, volte sempre a Virgolândia, divino de Virgolândia, volte sempre, obrigado Virgolândia, vamos com Deus e Deus nos abençoa, alô Kaique, já tô indo, daqui a pouco eu tô chegando aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, passando uma ponte estreita aqui agora, eita, vou tomando conta da pista toda, foi eu mesmo que fechei a pista e pronto, acabou, sabadão, lado do outro passando a ponte, eita, vai a ponte, pegando a estrada de chão agora, daqui a pouco nós pegamos o asfalto e volvamos embora, com Deus, e o moleque, ó, puta, lasqueira, aí nós vamos nós, aí o parceiro me arrumou uma garrafa de água, se eles nós não vamos passar não, lasqueira, aí o museu aí, ó, gravando esse museu aí, olha o tamanho dessa ponteira aqui, ó, isso é uma máquina de buiavijo, vamos aí, vamos na estrada, Deus abençoe a nossa viagem, até daqui a pouco.